Vocês já devem ter se acostumado no programa este ano com influenciadores digitais aqui no nosso estúdio. Gente que conversa com milhões de pessoas pela internet, que faz rir e até chorar. Com vídeos e posts cheios de humor e emoção. Hoje nós vamos conversar aqui também com uma influenciadora, mas que trata de um assunto muito sério. Ela é psicóloga, mantém um principal canal de YouTube no Brasil que trata de autismo. Seus vídeos tratam com muita sensibilidade e conhecimento, desde questões rotineiras até mais profundas para conhecer e saber lidar com as pessoas com autismo. Ela é também autora de três livros sobre o tema SOS Autismo, um guia completo para entender o transtorno do espectro autista. O Reizinho Autista, guia para lidar com comportamentos difíceis. Maíra Gaiato, é um prazer recebê-la aqui no Foco em Gestão. Eu que agradeço, Sulivan. É um prazer. Eu adoro o seu programa e o seu livro também, porque eu sou uma gestora de equipe. Que legal. Além de gerir o canal, além de ser influencer da internet, eu também tenho uma equipe que atende crianças com autismo. E é muito difícil fazer a gestão de tudo isso. Então, eu me inspiro muito em você. Maíra, como é que foi ir por esse caminho do autismo? Como é que você, de repente, foi por curiosidade? Foi por... Enfim, como é que você conheceu esse caminho e acabou seguindo essa carreira? Logo que eu me formei, eu fui fazer meu mestrado em uma das técnicas, que é a Uaba, que é a principal ciência que baseia os tratamentos eficazes para autismo. E logo eu percebi que faltam muitas informações para as pessoas aqui no Brasil, para nós, terapeutas, para as pessoas que querem trabalhar com recuperação de crianças, recuperação de atrasos. E eu tive a oportunidade de estudar em diversos centros e tive a sensação de que eu não podia guardar isso para mim, que eu tinha que falar para mais pessoas. Não adiantava eu atender um número restrito de crianças na minha clínica. Eu precisava treinar, em vez de atender 50 crianças, eu precisava treinar 50 pessoas que pudessem atender 50 crianças. E assim, comecei a fazer algum conteúdo para a internet com a intenção de passar para as minhas terapeutas e para os pais dos meus pacientes o conteúdo que eu tinha trazido de fora. Você não tinha nem ideia que ia tomar a proporção que tomou. Mas nunca, jamais, em nenhum momento, pensei que hoje, há pouco tempo, ganhei um prêmio do YouTube, o Play de Prata do YouTube, por 100 mil inscritos, já passou muito esse número já. Mas um canal tão específico e tão nichado, com um assunto tão irrestrito, se chegar a esse ponto, né? Geralmente, a gente faz entretenimento no YouTube e lá a gente fala sério. Eu sou neurocientista também e lá a gente fala sobre como recuperar crianças com autismo, como estimular crianças ou com autismo ou com outros atrasos no desenvolvimento, até crianças típicas. Como brincar, estimular de um jeito que o cérebro delas faça novas conexões, conexões melhores, mais inteligentes e mais funcionais. Maira, você poderia explicar para o nosso público, assim, didaticamente, quais são os graus de autismo e, de repente, como identificar cada um deles? É possível isso? Sim, claro. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje, Sullivan, nós temos um caso para cada 59 crianças. Um caso diagnosticado. Tem muitas crianças sem diagnóstico ainda. Então, isso é esse número em 1980... Espera aí, do que se tem notícia hoje? Diagnosticado, é um caso para cada 59 crianças? Sim, é uma estatística mundial. Altíssima. Altíssima e está crescendo absurdamente esse número. Em 1980, esse número era de uma criança para cada 10 mil nascidas e hoje uma para cada 59. E isso não vai parar por aqui. Vai crescer cada vez mais. Então, nós não temos mais a opção de não falar sobre autismo. As escolas precisam saber, as famílias precisam saber, porque todos terão, em algum momento, um filho, um neto, um sobrinho ou alguém muito próximo que tenha esse transtorno. Antigamente era um para... Em 1980, não é tão antigamente assim. Um para... 10 mil. Um para 10 mil. Hoje nós estamos falando de um para 59. Para 59. Será que antigamente também não tinha uma certa deficiência em conseguir diagnosticar? Certamente, em acesso às informações, em entendimento dos sintomas. E hoje a gente já consegue identificar sintomas mais leves. E quais são eles? Basicamente, quando a gente fala em autismo, todo mundo pensa em uma criança muito debilitada, num canto, sem interagir com ninguém, balançando os bracinhos, virada para a parede sem falar. E não é nada disso. Não é nada disso. Esses casos são os casos muito graves, extremos, que normalmente têm deficiência intelectual associada. São os casos de nível 3, que são os casos mais graves. Então nós estamos falando de três níveis. De três níveis, dentro do espectro autista. O nível 1 são os casos mais leves, que são os antigos Aspergers. Todo mundo já ouviu falar nos Aspergers. E que são crianças que têm até uma certa inteligência e podem ter um hiperfoco e serem muito bons em determinados assuntos. Mas a base do transtorno é a interação social que é prejudicada, que não é igual à das outras crianças. É a interação social do ponto de vista de ser agressivo ou de ser mais, como é que eu vou te dizer, mais reservado? Mais isolado. Mais isolado? Como é que é isso? As crianças com autismo, elas não são totalmente isoladas. Porque quando a gente vai para a internet desconfiado de que nosso filho ou nosso conhecido pode ter autismo, a gente busca uma lista. A gente quer preencher um checklist. Lá a gente lê. Ah, a criança autista não olha nos olhos. A criança autista não interage com ninguém. Isso não é uma verdade. A criança autista também olha nos olhos, também interage, também brinca, também é super afetiva. Mas ela faz tudo isso um pouco menos do que devia para a idade. Como ela se expõe menos a essas condições, a essas situações, ela acaba tendo menos estímulos no ambiente e acaba ficando com atrasos. Então a gente precisa corrigir sinais que são sutis. Porque esses, que são os casos mais leves, têm mais chance de recuperação. A base é a interação social. São crianças que preferem fazer tudo do jeito delas, que aceitam pouca intervenção nas brincadeiras, que gostam de ficar ou falando ou mexendo só nos brinquedos que interessa. Não usam esses brinquedos de forma super funcional. Então elas pegam um martelo de pinos, por exemplo, e ao invés de explorar o brinquedo e brincar com essa função, trocando com os adultos, trocando com as outras crianças, elas mexem sozinhas e ao invés de usar com a função certa o brinquedo, elas usam para se autoestimular. Elas ficam girando, olhando movimentos repetitivos com aquele objeto, olham e exploram ângulos com o canto dos olhos ou brilhos dos objetos, ao invés de brincar do jeito que se conhece tradicionalmente. Tudo isso é do nível 1? Tudo isso é dos três níveis. A base do autismo é a interação social que é inadequada, ou ela é com um pouco menos de interação do que o esperado para a idade. São crianças que na escola não ficam na roda de histórias, que na hora do intervalo ficam sozinhas para ficar mexendo em alguma coisa, se autoestimulando. Você tocou num ponto interessante agora, a questão da idade. Tem alguma idade específica que é mais fácil ou mais difícil para o pai? O pai que está nos assistindo agora, qual é a idade que fica mais fácil para ele conseguir identificar? Tem alguma idade específica? Normalmente com um atraso de linguagem. Com dois anos a criança já precisa falar frases. Com um ano ela já precisa falar palavrinhas isoladas para se comunicar. E quando essas palavrinhas e essas frases não aparecem, com dois anos e meio, três anos, isso chama muito a atenção dos pais. Porque até esse momento os sintomas são muito sutis. E esse fica um sintoma muito aparente, muito gritante. E aí eles se desesperam e vão atrás de tratamento. Mas posso te dizer, Sullivan, que isso já é um pouco tarde. Que o ideal é a gente acompanhar e atender as crianças antes disso. Com um ano os especialistas já conseguem dizer se a imitação, se o quanto a criança faz de piscar os olhinhos, de fazer tchau, de mostrar a língua, está dentro do esperado ou não. Quanto dessa interação está dentro do esperado ou não. O segundo sintoma importante, além da interação social, é justamente o atraso de comunicação. O atraso da fala. Mas antes da fala acontecer, a criança já faz comunicações não verbais. Ela aponta, ela mostra coisas. Até crianças com transtornos graves de linguagem, elas aprendem a se comunicar com outras maneiras, né? Elas fazem mímicas, elas mostram, elas desenham. A criança com autismo não. Ela resolve as coisas sozinha da maneira dela. Então se ela quer pegar alguma coisa que está no alto, por exemplo, ela puxa a cadeira, ela faz uma super engenharia para conseguir escalar e conseguir o que ela quer, ao invés de simplesmente olhar para os pais, apontar e compartilhar essa informação. E pedir, né? E mostrar e pedir o que ela quer. Além da interação social inadequada, além do atraso da fala ou da comunicação, também essas crianças têm hiperfocos. Elas podem ter interesses restritos e estereotipados, que são os movimentos repetitivos, andar de um lado para o outro, ficar girando. Mas elas se interessam por assuntos específicos e ficam repetidamente nesses temas. Com esse comportamento e com essa forma de interação, qual é a melhor maneira dos pais lidar com um filho autista? Eu acho que esse deve ser um grande desafio para o pai e para a mãe. É um grande desafio. Para qualquer pessoa criar um filho, já não é fácil. Para tudo que a gente quer ser bom, a gente... Eu tenho uma de 5 anos, né? Eu tenho uma de 13 e uma de 20. Nossa! E eu digo que, eu tenho dito ultimamente, que eu acho que esse é o desafio do século. É criar o ser humano no mundo de hoje, né? Educar uma criança no mundo de hoje. Exato. É sem dúvida um grande desafio. Exato. Criar uma criança com empatia, que consiga se colocar no lugar dos outros. Crianças que consigam entender o próximo. E essa é uma grande dificuldade para uma criança autista também. Porque eles não entendem a mente, a teoria da mente, o que passa na cabeça de outra pessoa. Eles têm uma certa dificuldade de lidar com as suas próprias emoções ou não? Completamente. Eles se desregulam com muita facilidade. Baixa a tolerância e a frustração. São crianças que são ou apáticas demais ou irritadiças demais. E é muito difícil saber lidar para os pais conseguirem fazer essas manobras em casa, porque para tudo que a gente quer ser bom, a gente faz faculdade, faz especialização, mas não existe uma especialização em como criar filhos. Muito menos em como criar filhos com mudanças, com alterações, com comportamentos diferentes do padrão. Você falou de especialização e me chamou a atenção, me trouxe uma dúvida agora. Existe alguma política pública no nosso país com relação a isso ou nós estamos devendo isso ainda? Devendo muito. As poucas conquistas que nós temos nessa área foram conseguidas por mães, por mães militantes, por mães que tentam fazer leis. E levantaram essa bandeira. E levantaram essa bandeira. Para ter acompanhante na escola, para conseguir tratamento na rede pública, o reembolso do tratamento nos convênios, que é o que se tem praticado atualmente. E você tem, fala um pouco dos seus livros, Maíra, para o nosso telespectador que está nos assistindo, quiser entender um pouco mais do tema, eu gostaria que você falasse tanto do canal quanto dos dois livros. Legal, eu trouxe os dois livros para você, eles são recentes, lançados aqui no ano passado, e eu gostaria de te presentear. Esse é o Reizinho Autista. Isso, ele é um guia para crianças. E esse é o SOS Autismo. Isso, o SOS engloba tudo, desde... Se o telespectador começar a ler, ele começa por qual? Pelo SOS Autismo, com certeza. SOS, então esse seria o primeiro. Esse é o primeiro. E depois o Reizinho Autista. Ele é para crianças que têm comportamentos difíceis, de birra, agressividade, esquiva, de demandas, não interage. Porque as crianças com autismo aprendem a blindar novos aprendizados. Eles querem viver o mundo dentro do script mental deles. E com isso eles acessam menos estímulos e podem ter atrasos. E aí a gente tem um problema que se acumula aí a longo prazo. E isso tem sido um problema de saúde pública. Diversos países evoluídos estão preocupados com esse tema, porque essas crianças, se não forem tratadas adequadamente, vão ser dependentes do governo. Dependentes da família por toda a vida. Maíra, eu, você, quem está nos assistindo, o que a gente pode fazer quando conhece uma criança autista? A gente precisa falar mais sobre esse assunto, para que a intervenção seja o mais precoce possível. Então, é de grande valia essa abertura que você está dando no seu programa, para a gente falar, para a gente orientar as pessoas que, se tem sintomas e alguns sinais no seu filho em casa, porque a gente tem uma negação, né? Fala, não, mas ele mexe no celular melhor do que eu, mas ele é tão carinhoso, ele é tão independente. Aquela história, né? Em casa, nunca a gente acha que está próximo de nós, né? Exato. Em casa a gente se adapta muito bem, muito facilmente também, às questões das crianças. Então, a gente percebe pouco e às vezes as escolas não contam toda a verdade, porque ficam com medo, com receio dos pais. E a ideia é que a gente possa divulgar o canal e os livros o máximo possível, porque as pessoas precisam ter acesso a essas informações. Eu sempre tentei traduzir em uma linguagem prática. O que fazer? Vamos ter foco objetivo, temos que tratar, temos que estimular assim, sem que na faculdade de psicologia e terapias, às vezes, elas podem ser um pouco abstratas demais e ficar discutindo teorias... Parece um tanto quanto subjetivo, né? Exato, mas não, a gente já tem algumas técnicas que são bem concretas e bem práticas para estimular essas crianças. E quando a gente conhece alguém, a gente pode indicar para que veja o canal e que busque acesso às informações o mais rápido possível, porque o cérebro tem uma capacidade na infância de neuroplasticidade, de fazer novas conexões. Ele é um cérebro molinho ainda. Depois que a gente cresce, é muito mais difícil. Facilita o processo de aprendizagem. Exatamente. Fala do teu canal para o nosso telespectador que quiser saber um pouco mais. O objetivo do canal é falar em vídeos curtos, na prática, objetivamente, o que precisa fazer para cada um dos temas. Então, eu tenho lá uma playlist sobre escolas, uma playlist só sobre coaching parental, uma playlist para terapeutas, dúvidas das mais básicas. Quais são os sinais, os sintomas, quais são os níveis de gravidade, quais são as escolas, quais são as leis. Então, nós temos já quase 200 vídeos e quase 3 milhões de visualizações já. Então, conteúdo não falta para você. Conteúdo não falta, totalmente gratuito. Passar a ter o conhecimento e tomara que não identifique mais. E se identificar, está tudo bem. Se identificar, está tudo bem. Exato. É só uma forma diferente de ensinar, uma forma diferente de entender um ser humano. E que está tudo bem, a gente já sabe como acessar e como estimular essas crianças. Para quem quer se aprofundar mais, eu tenho também cursos online sobre isso. O que a gente precisa fazer é realmente instrumentalizar. A informação, ela liberta. Então, a gente precisa instrumentalizar profissionais e pais a lidarem melhor com essa questão. Maíra, muito obrigado pela tua participação aqui no Foco em Gestão. Muito obrigada a você. É um prazer.